Leide, 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 dai, dai, em nome do Pai E também sou cabito Com a força de Dandara Sem submissão Com a força de Dandara Com convicção 4HC Não, 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 não Não, vai tomar no cú Tira a próxima fase Mentira Grafite vs HC Essa é a grande final, certo, rapaziada O bagulho vai ser louco Então geral com a mão pra cima Levanta a mão Assim, ó Ó Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os dois é no asfino Esquetista ladrão Geral levanta a mão Os manos nas minas Esquetista ladrão Entendeu? Agora se tenta esse cara Grafite É HC Lembra? THC Só que Você vai perder Igual tem HC MC Se eu to te chavando Você não entendeu, meu truta A situação Rap é treta Só que é letra Então hoje você vai morrer na mão Só que você não entendeu Que você mostrou Rap igual empina pipa E na mão você voou Você não entendeu Você não entendeu Você foi aparado É por isso, meu mano Que hoje eu vou te ganhar Até parado Você não entendeu, meu truta Que você é burro parado Eu faço grafite Na tua caminhada Eu sou o muro Você nem entendeu, meu truta Essa aqui é a conduta Eu sou o muro Que tu não derruba O muro que tu não pula E aí HC Caralho, faz golão Com caceteia, levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, levanta a mão Deixa meu caralho Não deixa essa fita Não deixa HC Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Essa é a história de um alho Que te chamava A não deixa bar A não deixa bar Essa é a história de um alho Que te chamava A não deixa bar A não deixa bar A não deixa bar Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Satisfação 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 Você quer me guixavar Sua rima é leida Na sua vida Eu sou o galho Que rasga sua seda Na sua frente Eu sou o MC Que quebra sua cabeça Então aprende uma coisa Da derrota Não se esqueça Eu sou o teu HC Você pode pá Igual a minha rima Você vai chafar a cabeça Se tu não souber usar Eu não souber usar Você se rebolar Vai gingar nessa batida Até o beat parar Entende mano Você quer até Me cortar na mão Lamento meu irmão Hoje a HC te humilha Você pode vir Com a sua linha chilena Seu cuzão Eu vim com a lata de lescal E já tomei tua carretida Vem tio Vem tio Seu cuzão HC pra chegar logo Te cortou com um peixão Com a raia Não importa HC é estouro Talagem do profeta Cortando pico de ouro Ae Barulho Barulho Somente para quem gostou Da rima do grafite Barulho Barulho Para a HC Recomece Solta o beat Não peraí Branca essa fita Branca essa fita Branca essa fita Primeiramente todo mundo Calma pra cima Geral 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 Lixa as etéas desse louco Ae Agora solta pra nós Luzinho Solta o beat Ae esse beat quebrado Vem daquele jeito então Aquela vibe cabulosa Vem Vem Gol 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 Quem quer batalha boa grito o que? O que? Quem quer batalha boa grito o que? O que? Segue 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 Satisfação Eu vou entrar na mente Esse daqui é o grafite Mas eu prefiro minha tag Você falou que você é um nuro Que a HC não tua tio Eu sou skatista, você vira mais um cap e lamento Hoje você vai ter seu cimento, muito interferimento Você não entende o conhecimento, tio Sabe por que eu sou inteligente? O muro que você não pula, tio No primeiro eu pulei facilmente Eu sou estação, eu não sou separada Você tá ligado, rima a bola Você balança a cabeça, sendo xixo Não importa se tem lança, eu tô pulando do mesmo jeito Não importa se tem guardinha ou até caco de vidro Responde, cuzão E a rima Centro a parte do Izu Geral acabou pra cima, geral rapaziada Daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão Vem, vem, vem Gol, 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 gol É por isso que contra você eu rimo Com calmo, galho que rasga a seda Eu sou a puri lanche que te salva Você me entendeu da vida Esse que é o legado A pura que mata o teu pulmão e ainda te deixa brisado É, THC Aquela dos neurônios É a mesma fumaça que vai matando seus sonhos Você me entendeu da vida Esse que é o proceder É, brisa nos neurônios Se achar que assim vai viver Só que não entendi meu mano Que agora eu te mostro matando nesse instrumental É, como se fosse THC Eu vou atacando seu apneal Só, só que você fala Laje do profeta, meu mano Que eu sou anormal Laje do profeta E lá na de cima Visão periférica e espiritual O que é isso? É, por isso que pra perder Pra mim só bastou um detalhe Terceiro 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quero ver Quero ver Sangue Ei, 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 ei Você vai perder pro HC então já Marca lá no seu Skype Você não entende tipo você tá por hype HC seu hipop e ele não rima por like É a pura e lanche que salva meu irmão Fuma no pipe Ah, você quer falar de Skype? Quer falar de pipe? Só que contra mim que você cai Você só esqueceu de falar o detalhe que o O espinafre que tu fuma é bancado por Popeye O espinafre que cê fuma é bancado pela mamãe Bota pra casa teu cusão Trampa faz o seu corre e não julga os números E sem maldade meu mano vou ser fraco O espinafre que eu fumo é bancado pelos meus calos Cê não entendeu meu fruta? Você tá cansoando Você não percebe e não tá vendo Mas sempre eu tô trabalhando Com certeza eu não me atrapalho É bancado pelos galhos Só que você é um paspalho Tá vendo como você vai cair É bancado pelos calos Cinco dedos de tapevir É falar de cinco dedos sem maldade meu mano É só que improvisado é trabalho atrás de trabalho No conflito hoje os calos só prova que meus calos São sempre os meus melhores amigos É Os melhores amigos literalmente Caleja a sua mão Agarça e só caleja numa mente Prepara, você não entende a concepção Hoje eu sou MC que já te manda pro balão É, manda pro balão Só que esqueça o detalhe É por isso que novamente eu rimo com calma Cê tem que entender que a gente tá em São Paulo É a encidade do desafeto Por isso que eu calejo a minha alma É, calejo a sua alma Cua de pá Hip Hop é minha lírica Na sua alma eu vou tatuar Então entende meu irmão Que aqui cê é voçal Eu também rimo com palma Eu te chuto pro inferno astral Ah, foi fé na astral meu saldo Só que brase fé na astral primeiro Você tem que passar treze casas Cê não entendeu meu plano é ignorante Vindo sem fé na astral Chamo o grafite de Radamantes Barulho pra essa batalha familiar Batalha foda, certo, na moral mesmo Então, primeiramente muito barulho pra esses dois MCs Certo, certo, mas daqui só sim um campeão, certo Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima da Gracie Barulho, barulho para grafite Grafite, grande gostei Primeira vez, hein? Primeira vez, hein? Capacete protege Entendeu, calma? Black Power é vantagem, tá ligado? Black Power é vantagem Aí, grafite